E eu sempre admirei o Rogério, desde o início. E eu gostava de estar com ele, sempre achei ele muito inteligente, muito interessante. E isso me fascinava, assim. Aí quando eu resolvi dar uma chance pra nós dois, porque eu gostava dele. Aí eu apaixonei de verdade, que assim, super bem tratado, igual uma princesa, né? Super amada, super turma. Comprou o anelzinho, eu tinha passado com ele uma vez na loja, gostado do anelzinho de coração. E ele foi lá e comprou o anel que eu queria e me pediu em casamento com esse anel. E aí falou comigo, a gente vai escolher a aliança juntos. Vamos tirar foto de outra coisa, maquiagem, porque não tem troca. O que é? O que dá a fonte? Manda um dude inteiro pra bonitícia. Quando ele foi me pedir pros meus pais, a mão pros meus pais, ele falou isso. Eu quero formar uma família com a sua filha, ela com filho, cachorro, papagaio e periquito. Ela, de qualquer jeito, eu quero formar uma família com ela. Eu acho o sorriso dele a parte mais bonita do rosto, gosto muito do sorriso dele. E ele é um pessoal que me faz rir todos os dias, todos os dias. Não tem um dia que ele, sem querer, me faz rir, sabe? Eu acho que, é isso aí. Eu acho que é muito feliz. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é muito feliz. Eu acho que eu não sei. Eu não preciso de ocupar com nada na vida, ele cuida de mim em todos os aspectos. Eu queria que a gente, eu acho que a gente vai fazer isso, vai ser de uma forma bem natural, a gente mostrar o tanto que a gente se gosta, sabe? E que fique claro para as pessoas, eu acho que já fica claro até nos momentos que não são os momentos mais perfeitos, as pessoas já veem o tanto que a gente se gosta. E hoje que é um dia tão especial, acho que isso vai ficar ainda mais claro. E assim, eu queria muito que todo mundo estivesse muito feliz, que compartilhasse dessa felicidade. É o que eu mais quero para o dia de hoje. E assim, eu acho que a gente vai fazer isso, eu acho que a gente vai fazer isso,